Olha só gente, olha só Olha aí o vermelhão gente, entrada do sol, com chuva mesmo tempo Ah, ficou cor de rosa o céu Já tinha feito um vídeo, agora fiz outro, olha só Lá no fundo tem um arquírus lá gente, bem em cima da água Vem no cantinho lá, pra vocês verem o arquírus, não dá pra filmar muito, cada chuva tem celular, olha lá no cantinho É o céu que está gente, estou buscando E vermelho assim, olha O vermelhão aqui que eu vou te contar, olha, não aparece muito aí, mas aqui está É a árvore ali, parece que está pegando fogo na árvore, né É o vermelhão que está lá atrás da árvore, da árvore do vizinho ali Meu Deus, olha só gente Olha aí Ainda bem que não olhe para os seus arvos, senão Está lindo o arquírus Está chovendo muito, tem lá Um arquírus ali, muito lindo Fica aí com esse céu lindo aí, olha A chuvinha aí, olha A chuvinha linda aí, olha Minha grama rasteira Dá pra assustar esse céu de sujeito Ainda bem que não está molhando muito no celular Não sei porque não aparece o arquírus O arquírus, gente Ali, gente, olha, bem naquele cantinho Bem naquele cantinho ali Está aquele cano branco ali, olha Um arquírus ali lindo, não dá pra continuar Tem muita chuvinha estando aqui, guarda-janela Tchau pra vocês e Deus abençoe Tenha uma boa noite